Tudo bom, pessoal? Hoje é sábado, eu acordei super cedo, primeiro porque eu precisava passar aqui no estúdio, que eu fiz a besteira de deixar o celular aqui do escritório, então eu precisava vir aqui pegar. Segundo porque o estúdio aqui fica do lado de uma igreja, onde eu costumo passar um tempo lá, quase todos os dias eu vou lá, mas quem acompanha meu canal sabe que muitas vezes eu chego lá às seis e meia da manhã, às seis horas da manhã, onde não tem absolutamente ninguém e eu acho que esse é o melhor horário para mim. Tem gente que gosta de pessoas em volta, que talvez se conecte até melhor com Deus, com algumas pessoas em volta. Eu particularmente gosto do meu momento, para isso eu preciso estar sozinho. Eu acho que isso é a melhor forma de se conectar com o seu espiritual, independentemente da sua religião. Mas essa é a minha opinião, tem gente que gosta de fazer com mais pessoas em volta. Eu morei em Miami, do lado de uma casa onde a pessoa era um pastor, e era casa, casa mesmo, então não era townhouse, era casa mesmo. E tinha um terreno em volta, então tinha grama, tinha um espaço, tinha até aquelas cerquinhas de madeira. Mas ele gostava de reunir no final de semana, principalmente à noite, algumas pessoas ali, eu acho que ele fazia ali uma célula e ali ele fazia as orações e ele fazia muito barulho. Meu Deus do céu! E eu pensava comigo, eu falava, poxa, ele está falando com Deus, Deus escuta pra caramba. Pra que ele precisa gritar tanto assim? Mas eu gosto de fazer as minhas orações mais quieto. Então cada um tem o seu jeito aí, eu acho que todo jeito é válido, principalmente quando você busca esse lado espiritual. Mas por que eu estou falando isso aqui hoje para vocês? Porque eu fui fazer uma palestra hoje na igreja, o que não é algo que eu costumo fazer e é algo que eu honestamente não gosto muito de fazer, porque eu não gosto de misturar um pouco as coisas, mas na verdade misturar muito essas coisas. Quando você vai fazer uma palestra sobre um determinado assunto, eu acho que ele tem que estar pertinente ao local em que você está. Então, enfim. Mas eu fui lá, fui convidado, fui lá fazer uma palestra, achei super bacana, super legal. A grande maioria das pessoas que estavam ali ou eram brasileiros ou eram americanos. Não tinha muita miscigenação, como costuma ter indianos, chineses. Aqui no Texas tem bastante paquistaneses. Eu mesmo tenho um vizinho que é paquistanês. Médico, muito bom médico, inclusive, mas é paquistanês. Então ele tem as manias do paquistanês, de fazer as coisas. E às vezes eles gostam de um ambiente um pouco mais bagunçado e eu gosto de tudo organizadinho. Mas é um cara super gente boa e a gente acaba respeitando as diferenças e isso me ensinou muito. Aqui nos Estados Unidos me ensinou muito essa questão de respeitar diferenças. E nessa palestra aconteceu uma situação onde as pessoas estavam ali conversando, porque eles estão tentando construir uma ampliação ali de um centro de convivência. E eles perguntaram a minha opinião. E quem me conhece sabe que eu costumo, quando eu costumo dar opinião... Eu não costumo dar a minha opinião, mas se é para eu dar a minha opinião ou eu vou dar em alguma coisa que é minha, da minha empresa, no meu canal do YouTube ou na minha vida pessoal, dentro da minha casa. Mas quando eu estou fora, eu não costumo opinar sobre nada. Mesmo que eu não concorde, eu não opino. Se a pessoa me perguntar, eu dou a minha opinião. E muitas vezes a minha opinião não é aquilo que a pessoa quer escutar. E isso aconteceu hoje, eu resolvi gravar esse vídeo aqui. Pode ser até que alguém que estava lá hoje esteja assistindo esse vídeo aqui. O que aconteceu? As pessoas estavam muito preocupadas ali em angariar fundos para montar uma sala de música e tudo mais. E ali, em um determinado momento, depois que eu fiz a minha palestra ali, as pessoas me perguntaram, né? Ó, Daniel, o que você acha de montar uma sala de música aqui? Eu acho que seria super legal. Se você quiser colaborar, inclusive, o que você puder fazer. Eu peguei e falei assim, olha... Esse é o ponto desse vídeo aqui. Por isso que eu pedi para o pessoal da edição nem colocar logo da Toledo ou da Lito Ledo ou descrever Daniel Toledo Advogado, porque isso é um papo aqui mais leve. Eu estou de camiseta polo e o objetivo aqui é papo de amigos mesmo. E a gente trocar uma ideia, bater um papo, discutir algumas coisas. E eu quero até ouvir a opinião de vocês, tá? Então, eu dei uma opinião lá para eles. Eu dei a minha visão e eu lembrei muito do meu pai hoje. Meu pai faleceu faz 20 anos. Vai fazer 20 anos agora em junho. Eu lembro sempre do meu pai, nas muitas lições que ele deu na minha vida. Meu pai, que era 45 anos mais velho do que eu. Então, ele tinha muito mais experiência do que eu e ele tinha muito mais maturidade quando eu nasci. Então, ele sempre tentou me tratar primeiro como adulto. Eu não tive muito essa criação infantilizada. e ele me criou como se fosse uma geração até anterior à minha. Porque meus irmãos são 20 anos mais velhos do que eu. E meu pai sempre dizia, né? Tolos são aqueles que se preocupam com os quadros sem antes ter a parede. E meu pai sempre foi um cara muito seguro, assim. Um cara muito pé no chão, fazendo as coisas bem devagarzinho. E eu tenho muito disso, eu já falei isso aqui. Eu tenho muito receio. Eu não me incomodo de ganhar menos, desde que eu não perca. Então, eu tenho medo de investimentos. Ah, vamos investir na bolsa, vamos investir em bitcoin, vamos investir nisso, naquilo. Muito legal se você acha que isso é bacana e tem coragem para fazer isso. Mas eu fui acostumado a pouquinho por pouquinho, né? As pessoas que já me ofereceram grandes negócios aqui, eles sabem. Eu sou o primeiro a correr. Quando alguém chega para mim e fala, ah, eu tenho milhões para investir. Eu sou o primeiro a correr. E eu falo, não, não tenho interesse. Porque não é o... É o receio da perda, né? Você apostar demais, você tem... Proporcionar o risco de perder. Muitas pessoas ganham bilhões fazendo isso. Mas com certeza eu não serei um deles, né? E eu respeito quem quer fazer esse tipo de coisa. Mas eu prefiro ir um passinho de cada vez. E na minha vida eu tentei traçar isso bem devagar. Houve época em que eu queria... E eu comentei isso até numa reunião ontem, que eu fiz com um cliente nosso. Houve época na minha vida onde eu queria ser o maior. Onde eu sonhava em ser o maior, em ser o melhor, em ser o mais top de todos. Hoje eu não tenho essa expectativa nenhuma. Pelo contrário, né? Eu acho que quanto mais restrito eu for, mais boutique a gente atender, né? Em vez de falar, não, quero ter 100 mil empregados dentro do escritório. Deus me livre. Eu prefiro ter algo mais restrito, mais enxuto, mais controlável. Onde a gente consegue olhar cada uma das pessoas e entender a necessidade de cada uma delas. Do que criar um produto de prateleira. Não é meu perfil, né? E voltando ao que meu pai disse, eu prefiro ter as paredes, tenha primeiro as paredes para depois ter os quadros. E eu vejo muitas pessoas querendo chegar nos Estados Unidos. Eu vi isso hoje lá, inclusive nas pessoas que estavam fazendo o projeto. E eu fiz essa crítica para eles. Eles estavam muito preocupados com o que eles iam colocar dentro da sala. Mas eles não tinham ainda sequer o projeto da sala. Eles não sabiam qual seria o tamanho real. Eles tinham um tamanho estimado. Ó, a parede vai passar ali, ali, ali. Vamos já começar a pensar nos equipamentos que nós vamos pôr dentro. Você não sabe o que pode acontecer. Você não sabe o que pode acontecer durante a obra. Você não sabe o que pode acontecer durante você pegar uma licença. Ou alguma coisa nesse sentido. E eu vejo muitos imigrantes chegando aqui nos Estados Unidos e muito preocupados com os quadros, sem se preocupar com a parede, né? Às vezes é melhor você ter uma parede e um teto sem nenhum quadro do que você ter vários quadros e não ter uma parede para pregar. Meu pai sempre dizia isso para mim. Você chegar num lugar, primeiro, pensa na sua estrutura. Depois você pensa na perfumaria. Pensa naquilo que realmente é importante para você e para a sua família. Depois você pensa na decoração. Depois você pensa no acessório. Depois você pensa no que você vai fazer lá na frente. Muita gente chega aqui e já chega deslumbrado, querendo ir morar num lugar maravilhoso, gigantesco, e postar foto no Instagram, no Facebook, comprar carro. Não sabe nem como vai pagar, mas vai comprar só para postar, para mostrar para as pessoas que está bem, que está maravilhoso, que está ótimo, mas na verdade essa pessoa não sabe... Ela não tem um gato para puxar pelo rabo. E a gente vê muitas vezes as pessoas entrando em situações extremamente difíceis por essa falta de planejamento e por essa falta de paredes, no modo figurativo falando, para pregar os quadros que elas vão adquirindo na vida, que elas vão comprando na vida. Para elas é muito mais importante ter o que pregar na parede para mostrar do que ter a parede efetivamente dela. Porque os quadros você tira e leva para qualquer lugar. A parede é sólida, ela é sua, ela é onde você vai se solidificar ali. E se você não entender a importância de você ter primeiro paredes para depois ter quadros, quando você muda de país, você já está chegando do jeito errado, porque você está chegando totalmente deslumbrado, sem buscar o essencial que é a segurança para si e para a sua família. Não estou falando para você chegar comprando uma casa. Não estou falando isso. Pelo contrário, eu mesmo não sou muito a favor de comprar casas. Mas eu estou falando para você buscar a solidez, a segurança, o pé no chão, a estrutura para que você possa levantar as paredes em cima de um pilar, porque senão vai desmoronar tudo. E quando as pessoas estão muito preocupadas em enfeitar a vida delas, ao invés de criar realmente pontos de segurança e bases, alicerces que realmente vão suportar os momentos mais difíceis, essas pessoas acabam se colocando em situação extremamente complexa, complicada e gerando problema para os outros, que muitas vezes não tem nada a ver com isso. Então pensem nisso. Eu falei isso hoje lá nessa palestra. Eu citei isso na palestra. Com certeza algumas pessoas não ficaram muito felizes com a minha opinião, mas eles perguntaram a minha opinião e eu dei a minha opinião. Então eu acho que é muito mais importante você buscar a estrutura do que a decoração. A decoração vai vir com o tempo, devagarzinho você põe, você consegue viver num lugar que não tenha quadros, mas você não consegue proteger a sua família numa tempestade se você não tiver paredes e um teto. Então isso funciona para tudo na vida. Fique com Deus, deixe aqui a sua opinião, o que vocês acham sobre isso. Hoje é sábado, Rafa tem corrida daqui duas semanas, então com certeza é dia de treino, muito foco, muita dedicação e muita paciência. Na minha parte tem que ficar lá assistindo, apoiando com sorriso no rosto e dor nas costas. Então vamos lá, se Deus quiser vai dar tudo certo. Fiquem com Deus. Obrigado. Abraço.